Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso eu morro de saudade Preciso que olhar nos olhos e nem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos de palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade o que você diz e faz Ou me leva a sério Não vá embora e não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade o que você diz e faz Ou me leva a sério Não vá embora e não volte mais Obrigado Queria que não fosse como é E se tudo isso é de verdade Então nos falamos quando você quer Enquanto isso eu morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos de palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais